Aí ó, do mesmo jeito que eu critiquei a seleção brasileira pelo 5x1, que ganhou e que todo mundo achou que foi, né, a última maravilha do mundo, também não vou aqui chegar o cacete, porque jogou mal, ganhou de 1x0 e aí também é o fim do mundo. Não é nada disso. Acho que as duas coisas tem que ser bem colocadas. O que não pode é ter um monte de puxa-saco. O que não pode é ter um monte de Zé Ruela. Um monte de pé de rato. Olha, meu Deus, não sei o quê, o Neymar, o Fernando Diniz. Olha o futebol que jogou contra a Bolívia e que jogou contra o Peru. O que é bom, né? O que tirou de proveito? Os dois gols do Neymar e os seis pontos que ganhou na Liberatórias e que todo mundo vai ganhar. Então, dinizismo, me desculpa, nem Tele, nem Filipão, nem os maiores jogadores do mundo. Quem ganha são os jogadores e que, por sinal, a gente está há 20 anos sem ganhar nada. Você eliminar, você já foi. Olha a palestra dele pra jogar contra a Bolívia. O jogo não jogou, né? O pessoal é que ninguém vai te falar. O cara é muito agressivo. A agressividade, no começo ao final do jogo, os caras vão baixar lá. Não deixe os caras respirarem. Circula a bola e vai, passei, com uma coisa, estando a car... É assim que o Brasil é. E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são os heróis de muita gente. Dois dez! E aí, pode até perder a c******, mas tá bom. Bora, bora. Vamos lá, cara. Vamos ver cá. Se é assim, se é assim, se é assim, contra a Bolívia, contra o Messi, como é que vai ser, Souza? Vixe, meu pai do céu. Olha, ele vai estar com uma doze. Ele vai estar com um... Ele vai estar com um lance a míssil, apontando pros caras. É contra o Messi, é contra o Messi, é contra o Álvares, é contra o Depom. Os Calones, os Calones. Os Calones. Cara, que loucura é essa? E o Casimiro? O Casimiro, acho que ele ficou assim... Não, é uma coisa impressionante. Ô, gente, aí, os pés de rato, os Zé Ruela, os comentaristas. Nossa, como o comportamento da seleção mudou. Nossa, eu vi isso em sexta. Contra a Bolívia. É demais. Isso aqui não é torcer contra, não. Até porque eu não torço pra seleção brasileira. Que não é nem seleção brasileira. Que é seleção da CBF.